Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, normalmente eu não falo do segundo artigo do dia, mas hoje eu vou falar. Eu sou Juliano Pimentel, se você não me segue aqui no Facebook é só buscar DR Juliano Pimentel ou lá no YouTube Juliano Pimentel e começa a seguir, se inscreve aqui no canal. Boa noite para a galera do Face, boa noite para a galera do YouTube. Esse é um tema bem, bem prevalente. O que é isso? É um tema que alcança muitas pessoas e ocorre em muitas pessoas no dia a dia, principalmente na nossa sociedade com a dieta suicida que todo mundo comete. Dieta suicida que todo mundo comete, é o suicídio lento que todo mundo faz no dia a dia. O que acontece? As pessoas não entendem que o fígado ele é um órgão primordial no corpo, primordial, tá? Então assim, ele tem tantas funções que o fígado ele envolve o funcionamento essencial de detoxificação, de conjugação de proteínas, de criação de acúmulo de vitaminas. Então, ele tem quase sete funções, tá? Você tem essas três principais aqui agora. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter em mente que o fígado, ele hoje é muito maltratado, porque a gente consome muito lixo para dentro. Um dos lixos é principalmente suco de caixinha, uma alimentação cheia do que não presta, porque as toxinas vão acabar passando nele e ele vai ter que trabalhar com essas toxinas. E aí eu falo com vocês, será que está valendo a pena? A pergunta é essa. Será que vale a pena fazer o que você está fazendo com o fígado? Entendeu? Como é que a gente pensa nisso? Só vou esperar a galera chegar, todo mundo que já chegou, muito obrigado. Boa noite, compartilha, tá? E aí a gente vai comentar sobre um monte de coisa. Para a galera que fica perguntando sobre alguns temas meio exóticos, eu sempre tento abordar temas que ajudariam muitas pessoas. Problemas no fígado e outros problemas em questão. Doença renal crônica e outros problemas. Mas assim, falando em relação à saúde, a gente tem que ter ideia que hoje todo mundo, ou a grande maioria, pensa que o problema no fígado, ele se relaciona especificamente com bebida. Entendeu? E quanto mais você bebe, mais problema vai ter, né? Deixa eu ele fechar essa porta, porque estão ligando e eu não vou atender. E aí vai ficar tocando o telefone e eu não vou atrapalhar a live. Aqui tudo é ao vivo mesmo, então pronto. Passou do horário de funcionamento já. Agora o funcionamento é só de estudo. Acabou de sair o último paciente. Eu vou ficar aqui hoje até umas nove e meia, gente. Tem um monte de coisa a fazer. Então assim, seguindo em frente. Quando a gente pensa em fígado, a limitação de conhecimento das pessoas, ela é gigantesca. As pessoas acham que o fígado se relaciona puramente, puramente, a problemas do fígado com bebidas. E não é isso. Teve um dia que eu falei de gordura no fígado, tá? E essa live já tá lá no YouTube. Se você não tem acesso ainda a isso, passa lá. Foi uma live que eu fiz em São Paulo. Sentou até uma colega minha, pedagoga do meu lado. E a gente tava conversando. E foi bem bacana. Foi muito legal. É, tá todo mundo ao vivo, gente. Boa noite e bem-vindos. É isso aí. Quem já tá aqui, já pede pro pessoal que tá chegando compartilhar. Tá? Assim que chegar aos mil, eu vou começar a live pra gente tocar o barco. Tá bom? Então, seguindo em frente. Eu falei que o fígado acumula algumas vitaminas como A, D, E, K. Ele serve disso. Ele também participa de metabolismo como de neoglicogênese, que é pra organizar o metabolismo hepático. Tá? E até o final da live, você vai perceber quantos sintomas podem estar relacionados ao fígado. Quantos sintomas. Que são vários. Tá? Então, agora começando aqui de vez. Oito principais sintomas e problemas relacionados ao fígado. O primeiro deles é enjoo. Quantas vezes você já exagerou na bebida, já sobrecarregou o fígado, ou com medicamentos, hepatite medicamentosa, ou com bebida, e fica com aquele outro dia todo amarrado, todo enjoado, todo nauseado. Qualquer coisa vai te nausear. Qualquer coisa vai dar problema pra você. Então, as náuseas, elas fazem parte dos sintomas hepáticos. Tá? Sempre. E é um sintoma bem prevalente. Tá? Normalmente, a pessoa que quando come muita gordura e se sente mal após isso, tem que avaliar cálculos de vesícula ou problemas hepáticos em paralelo. Porque quando a gente come, quando a gente come gordura, isso libera um hormônio chamado CCK. E esse hormônio, ele faz contração da vesícula. E essa vesícula, ela joga a bile pra fora. Caso você tenha algum problema, ou já tirou a vesícula, e ainda assim, quando você come, você fica enjoado, tem que investigar o fígado. Não tem jeito. Tá bom? Terezinha, só o seu que deve estar sem som. Sai e volta, tá? É... Mas se tá sem som, ela não tá me ouvindo, né? É um panguá mesmo. Oh, coisa loura! Hein, mas voltando, gente. Só vocês pra me acordar assim, essa hora. Ela reclamou que tava sem som. Aí eu falando pra ela que ela tem que sair e voltar. Se ela tá sem som. Alguém digita pra ela, gente? É... Segunda coisa. Dor na parte superior do abdômen. Principalmente no quadrante, que o fígado, gente, pra quem não sabe, o fígado, ele tá aqui, ó. Desse lado. Aqui, o estômago. Lado direito, o seu fígado. E se você quer saber se o seu fígado tá legal, se você consegue passar bem com ele, tenta pegar o seu dedo assim, ó, engarra. E pega a sua costela. Crava lá dentro, ó. A maioria das pessoas não vai conseguir fazer isso. Mas, doutor, se não der, isso é problema? Não. Não é problema também. Isso pode ser uma retração diafragmática também. Tem que ser avaliado pelos profissionais. Pelo médico, pelo físio, pelos colegas. Entendeu? Obrigado, Cássia. Então, assim, a gente falou de dor na parte superior do abdômen, por conta disso, principalmente quando você tem um edema da região, tá? Um inchaço da região, um acúmulo de líquido. E se você tiver impactação, ou seja, impactou algum cálculo lá, e isso vai gerar problemas também. Cor amarelada. Quem aí já ouviu falar de icterícia? Icterícia é a cor amarelada. Cor amarelada é quando você tem uma alteração da bilirrubina no seu corpo. Bilirrubina. E a bilirrubina é o que dá a coloração também para as fezes. E a coloração, ela tem um ciclo no seu corpo. E se seu fígado estiver com gesto, ou com alguns outros problemas, que eu não vou entrar agora, que não é o caso. Por isso que a pessoa, quando tem hepatite, ela pode ficar com os olhos amarelados, os mucosos amarelados, com o corpo amarelado. E a partir da cor amarelada, do distúrbio da icterícia, a gente tem também uma coisa que sobe junto com a bilirrubina, com a alteração da icterícia, que é o plurido, coceira. Coceira demais. Coceira demais. E aí, essas pessoas que estão com o fígado todo prostrado, o fígado que não quer trabalhar, o fígado lentinho, esse fígado, ele gera um cansaço, porque a pessoa está toxemiada. Como o fígado é o responsável por dar energia, por metabolizar tudo, o fígado também, quando você está toxico, toxemiado, você não vai ter energia, você fica baqueado, fica, sabe aquela ressaca? Pois é, a ressaca é por isso, tá bom? Porque o fígado não está dando conta de fazer tudo. Febre. Quando você tem febre, esses sintomas, tá? Você tem que pensar em algo mais sério. Tem que pensar em algo mais sério. porque pode ser algumas doenças infecciosas que precisam de ajuda médica. Adultos também podem ter ecterícia. Sim, senhora, Aline. Sim, senhora. E a ecterícia, aí complica bem, mas, assim, de maneira geral, ela pode ter causas pré-hepáticas, hepáticas e pós-hepáticas. Tá? De maneira geral. Fezes claras. Caso não chegue nas fezes a bile rubina, ó, a bile, isso pode deixar as fezes brancas. Paciente com as fezes brancas, fezes gordurosas, tem que ser avaliado pelo profissional, tem que ir no médico. Às vezes aí tem que fazer uma ultrassonografia do abdômen no quadrante superior, ver vias hepáticas. Vai ter que avaliar. Não tem jeito, gente. Tem que avaliar. Ocorre, muitas vezes, a questão de achar cistos ou hepáticos isolados. Muitas vezes isso não é problema. Nodulação, hemangioma, tudo isso vai precisar de ser acompanhado pelo médico e analisado, tá bom? Então, assim, além das fezes caras, eu já falei da coceira também. E, por último, sangramento. Sangramento, gente, como tem a relação da vitamina K, tá, com o fígado, quando você pode ter sangramento, você tem um desnível, uma alteração da coagulação sanguínea. E a pessoa pode ter, pode ter sangramentos. E os sangramentos são difíceis de se correlacionar e de manter. Mas, assim, de maneira geral. Ainda temos outros sintomas. A gente pode falar de tontura, dor de cabeça, gosto amargo, metálico na boca. Suor excessivo, constipação, diarreia, ganho de peso, perda de peso, dificuldade de concentração, diminuição das plaquetas no sangue. E aí a gente fala, gente, mas, e aí? Como é que acontece isso tudo? Por que que tem esses problemas? Primeira coisa, gente, as causas dos problemas podem ser autoimunes, virais, genéticas. Ou então podem ser comportamentais, abuso de álcool, drogas injetáveis, relação sexual desprotegida com hepatite, B, C, exposição a certos produtos químicos e toxinas, obesidade, diabetes, nível de triglicérides alto no sangue e ingesta contínua de remédio. Como assim, doutor? Gente, pensa comigo. Se o fígado processa tudo, até os medicamentos, e você se automedica sempre, se você toma anti-inflamatório direto, se você toma medicamentos direto, quem vai processar o fígado? E se você dá isso direto pra ele, isso dá problema. Principalmente se você já estiver com estetose hepática, já estiver obeso, já estiver consumindo muito carbo, se seu triglicerídeo estiver alto, isso gera problema. Então a gente precisa de ter em mente que o fígado tem que estar saudável, pois ele é uma usina metabólica do nosso corpo, ele é uma casinha metabólica. E eu só vim falar dessa live aqui hoje, que não é a live, é a segunda live principal do dia, essa foi um extra, foi um bônus, porque a outra live vai ser às 8 da noite, tá? Então todo mundo que está aqui vem às 8 da noite, que a live da noite vai sair ainda. E 8 da noite eu vou estar aqui de volta. E aí eu falo pra vocês, então precisa muito mais do que hábitos. Se você quer beber álcool, beba álcool com moderação e olhe lá quando, bem raramente. Ai doutor, mas sempre eu tomo álcool, eu gosto muito disso, mas se o fígado estiver sobrecarregado, vai dar um problema, tá bom? Então você quer dar um up no seu fígado? Corta. Porcaria. Porcaria. Corta todos os lixos da sua dieta, corta álcool, não tem como você regenerar o fígado com álcool ainda. Entendeu? Usar preservativo é uma boa forma de prevenção. Evitar comportamento de riscos, drogas, injetáveis, essas coisas. Tem o caso da vacina contra hepatite B, tá bom? Que vale a pena estar prevenido nisso, porque você não sabe hoje como é que isso vai acontecer. E pra quem? Cuidado ao manusear pesticidas. Pesticidas, eles vão ser toxemiados e o fígado vai ter que processar. E manter a atividade física, uma rotina saudável, pra que você consiga sempre ter uma melhor resposta do corpo. Pindamonhangaba. Esse aí é o nome clássico no Brasil. Eu tive que falar. Oi pra Pindamonhangaba. Vou falar sobre insônia um dia sim. Pode ser. Então assim, vocês entenderam a base? Por que eu parei aqui pra falar de fígado? Então oito horas da noite eu vou estar aqui de volta pra conversar com vocês. Pra quem não bebe, bebeu suco demais, provavelmente com suco demais e pão demais, tem problema hepático. Não tem jeito. Tá bom? Pensem nisso. Tá bom, gente? E aí você vai se sentir cada vez melhor. E uma das coisas que as mulheres não sabem. As pessoas normalmente quando demoram a emagrecer é porque o fígado demora a se curar. Pensem nisso. Fiquem com Deus. E quem tá querendo saber mais sobre gordura no fígado, vai lá no YouTube e se inscreve que tem lá. Tá? Fiquem com Deus. Beijão. Vou fazer mais algumas coisas aqui, dar uma estudada, escrever mais uns capítulos. E mais tarde eu volto. Tchau. Fique com Deus. Fui.